Chegou o tubarão, o predador dos paredões Isso é o IP de carnaval do tubarão, veja o que vai ser no paletrão Tá ligado né? Assim ó Hoje é noite de metro e metro e destino é BH É com a tropa do turu que essas mina vão me brazar Se tu quer um tente, é só vir pra cá Ai eu quero tava Então vai tomar Hoje é noite de meta e meta Várias coisas Se tu quer um tente, é só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Você que pediu Alô meu parceiro, Betinho Céu, Ramos, Juntilete, GTC, Daze Estouradinho da mídia, Jornada, Divulgações, Dente, CDZ Rick da mídia, César, atualizações Talicidez, Talicidez Hoje é noite, no F1, destino é BH É com a tropa do tutu que essas mina vão embrasar Se tu quer um pente, é só vir pra cá Ai, eu quero tapa Então vai tomar Hoje é noite de match, match Várias posições, se tu quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Você que pediu Safada Chegou o tubarão, bebê O predador dos faredões Em nome da produtora 2F, pegando sonhos Explodiu, hein